Tá osso sem você, tá osso Tô que nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso No calor faz frio Minha alegria sumir Sem minha costelinha Sem dormir de goxinha Sem meu bebê, por Deus Ave Maria É bar de noite e dia É muita covardia Eu te ligar, cê não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco Amoreco Tô com saudade desse nosso Nheco, nheco do nosso Nheco, nheco do nosso Nheco, nheco Tô com saudade do nosso Nheco, nheco Nheco, nheco do nosso Ganhar, eu consegui Ganhar, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Vai ser, deve ter jogado fraca em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Nheco, nheco do nosso Nheco, nheco do nosso Nheco, nheco do nosso Sua voz falando que me ama Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Ei, gente, Tiago Armando Blumenau, Santa Catarina Só quero que você seja feliz Com você e mim Enquanto a saudade vou dormir Com você e mim Enquanto perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Mãe, não precisa brigar comigo Que eu posso te explicar Nós chegamos chapado E apagamos no sofá E a minha namorada nova, mãe Vou te apresentar Acho que dessa vez A senhora vai gostar Foi amor AJ, Tiago Armando E a minha namorada nova, mãe Amor Se você quer colocar Mãe, me apaixonei Acho que eu vou casar Ontem fui pro cabaré E trouxe a Jessica de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Se era a mulher da vida ou se ela é mulher do lar Ô mãe, não precisa brigar comigo, eu posso te explicar Nós chegamos chapado e apagamos o sofá Minha namorada nova, mãe, vou te apresentar Acho que dessa vez a senhora vai gostar Você pode até copiar, mas igual? Ô mãe, me apaixonei, acho que eu vou casar Ontem fui pro cabaré e trouxe a Jéssica de lá Ninguém cuidava dela, mãe, agora eu vou cuidar Se era a mulher da vida ou se ela é mulher do lar Eu vou cuidar, mas eu vou cuidar Eu vou cuidar, mas eu vou cuidar